E aí E aí E aí E aí Por que eu? Campeão mundial de Muay Thai, campeão mundial de Jiu Jitsu, 55 lutas, 47 vitórias, oito derrotas, o cara é empreendedor da periferia, um atleta profissional e ainda compartilha o progresso num projeto com os jovens de sabor da terra. Hoje a gente troca ideia com o Flávio Álvaro. Como você descobriu o talento? Se você tinha esse talento e esse desejo de lutar? É algo interno, é algo que a gente sabe que tem que fazer, sabe? É uma voz interior, intuitivo, a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, caralho, não quero fazer isso aí, é isso que eu quero da minha vida. Assim, a luta, infelizmente, sempre foi algo meio elitizado. Quando eu comecei a treinar, eu não tinha condição nenhuma de treino, quero até agradecer ao Jorge Patino Macaco, de coração, que foi o cara que me abriu as portas, Margarida, que acreditaram em mim e eu não tinha dinheiro pra pagar a academia. Ele olhou pra mim e falou, não, você não precisa nem paixão, não precisa nem pra nada, só precisa ser meu campeão aqui dentro. Quando que você se profissionalizou? Olha, eu acho que até hoje não é profissional, pra você ver a diferença dos Estados Unidos pro Brasil. Quando eu luto lá, eu tenho que ter uma carteirinha, eu sou contratado, eu tenho, é como se eu fosse um trabalhador normal. Quando você fala que é lutador de MMA nos Estados Unidos, as portas se abrem automaticamente. Aqui no Brasil ainda não tá assim. Aqui no Brasil, o único esporte que é considerado profissional é o futebol. Mas começar a ganhar dinheiro e viver disso, depois de seis anos com meu talento, eu já consegui dar uma estrutura melhor pra minha família. O que que mudou na tua vida como homem quando você começou a treinar? Tudo. Quando eu era mais jovem, antes eu comecei a fazer arte marcial. É assim, na quebrada você sabe como é que funciona. As pessoas, elas têm uma formação errada dos heróis, né? Acabei partindo por outro caminho também. E eu vi que a luta era o único jeito que eu tinha de me salvar. Através disso, consegui entrar na luta, acreditei em mim, acreditei no trabalho. Larguei toda aquela minha vida passada, comecei uma vida nova. Se eu for olhar lá pra trás e for olhar pro que eu tô aqui hoje, não posso estar mais feliz. Se eu morrer hoje, eu moro feliz. Porra vagabundo, vou te falar, tô chapando. Como que você despertou pra essa questão de realizar os eventos? É luta e rap. Luta e rap, lá. A gente tenta colocar o rap e a luta. Porque eu já tive a origem no rap. Eu tinha um grupo de rap lá no Pilar Jussara. Como chamava? Risco de Vida. Fiz a abertura pros Racionais. Conheço o Brau há 12 anos. Milenhos. É a minha parceira de muitos anos. E a gente tentou envolver isso que eu gosto, que eu amo, que é o rap, junto com a luta, que além de eu amar, também é uma fonte de renda minha. Então a música é uma influência presente na tua vida. O rap junto com a luta. Eu sempre tive o interesse de estar promovendo e surgiu a oportunidade junto com o Digão. A gente tava com uma galera, uma galera que acreditava na gente. E a galera falou, não, vamos colocar, vamos investir, vamos fazer, vamos fazer. Apoiou. Falei com o secretário de esporte da Bondacerra. Ele estruturou legal. Falou, não, não, vamos fazer. Você deu o ginásio pra gente. Você deu algumas outras coisas. Juntou a minha vontade de mostrar como é que faz evento pra galera. Sem muita estrutura, sem muita grana. Fiz um super evento. Fiz dois super eventos. A galera curtiu. Foi o maior evento que já houve em Taboão da Serra. Foi o maior evento esportivo de luta, de MMA, que já houve no Brasil. Flávio, fala pra mim do projeto que você tem, onde você treina cerca de 40 jovens. É um projeto que a gente coloca crianças e essas crianças também, adolescentes, eles têm que estar estudando, têm que tirar notas boas. Se não tirarem notas boas, eles são cortados do projeto. Todas as academias que eu peguei pra dar aula, pro contrato, era obrigado a levar meus moleques. Então tem que respeitar o pai, tem que respeitar a mãe. É aquele básico pra se tornar... Se não torna um grande lutador, se torna um grande cidadão. Uhum. Beleza? Um, dois, vou na copa. Falando um pouco da continuidade do seu projeto. O menino veio aqui, ele é treinado por você. Você dá um cara psicológico, emocional. E depois disso? O que ele vai fazer pra ganhar dinheiro com a luta? Há duas formas. A galera que tem um talento pra lutar, eu encaminho nos grandes eventos do Brasil. Uhum. E eles fazem a renda da Maria. E aqueles que não tem o talento pra lutar, eu encaminho pras academias pra tá dando aula. Ah, é? Tem várias academias. Então, hoje ele sai daqui um lutador ou ele sai daqui um professor? Nunca dançou. Tem dois caminhos. Que tem? Mas em um ou outro caminho, sai melhor. Saiu homem. A gente continua a ideia que agora é com o talento descoberto pelo Flávio Álvaro. O Gasolina, que já é professor e lutador profissional. Fala um pouco da tua trajetória. Ficou muito jovem da periferia aqui, eu era um pouco largado no mundão aí, desse negócio de roubo, esses bagulhos. E sorte que eu encontrei o Flávio Álvaro no meu caminho, ele me colocou no caminho certo da luta. Hoje, graças a Deus, eu tô ajudando minha família, lutando mesmo. E faz quanto tempo você tá treinando? Eu tenho uns 5 anos que o Flávio Álvaro tá treinando aí, ele mudou minha vida, né? Graças ao Muay Thai e a luta aí. A cliente é de você, galera. E qual foi a mudança na sua pessoa? Não, totalmente. A convivência com a sua família, com a sociedade. O que a arte marcial trouxe pra você? Tem gente que não conhece a arte marcial e tem um pensamento ao contrário da arte, né? Pensa que você vai fazer luta, você vai sair batendo os outros na rua. Cara, você vai ficar muito mais calmo, muito mais relax, vai subir em cima do rime, vai soltar a sua raiva em cima do rime. Flávio, pra realizar tudo isso, tem gente que soma com você, parceiros, patrocinadores? Quero agradecer a todos vocês que apoiam a gente, que acreditam no projeto, que acreditam em mim, acreditam nos meus meninos. Sem vocês, isso aqui não seria possível. Quero agradecer ao Marcos Emílio, ao Protógeno Esquerói, à Secretaria Municipal de Itabon da Serra, que ajuda a gente no nosso projeto do Taifight. Dizer pra vocês que o nosso site tá no ar, taifightmma.com, é o nosso site, vai lá, acompanha. Tá aparecendo aqui embaixo, tá tranquilo? Dia 1º de outubro, vocês vão ter a oportunidade de assistir o Gasolina, eu, Madimu, minha galera e toda a galera, num grande desafio, Brasil contra Chile, vai lotar de novo o estádio Itabon da Serra, vamos ser recordistas de novo. Gostaria que do lado de cá tivesse presente, já tô fazendo um convite formal. Tô de cá, tá junto nessa. Pra nós estar nessa importância, vai ser sucesso. Aliás, eles já fazem parte da rede do Progresso Compartilhado, tamo junto, é nóis. É nóis. Tchau, tchau.